Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na manhã da sexta-feira, 13 de junho, as entidades que colaboraram para o Dia do Desafio 2016 foram agraciadas com o Certificado de Mérito Comunitário, além da premiação para as empresas e entidades que venceram a disputa saudável. Promovido pelo Sistema Social do Comércio, o SESC, em parceria com a TAFISA, Associação Internacional do Esporte para Todos, o Dia D tem por objetivo proporcionar 15 minutos de esportes para as pessoas da comunidade e mostrar a importância do esporte e da saúde na vida do ser humano. Em TAPES, neste ano, segundo estimativa da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, mais de 4 mil tapenses participaram do projeto com atividades durante todo o dia e à noite em locais diversos da cidade. Legenda Adriana Zanotto